AOS ROMANOS 9 A LIBERDADE ABSOLUTA DA GRAÇA DE DEUS Não que a Palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a Palavra da Promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, O maior servirá ao menor, como está escrito, Amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Diz-me-ás, então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste a sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém. 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 Amém.